droga, eu só recebi propostas indecentes, mas não tentadoras opa, não teve uma, não teve uma que eu fizesse assim, ó não, a mais próxima, vamos lá revista G Nil me liga, falou, revista G a gente quer você, então eu tinha feito um monte de famoso e a gente quer você, e quer você eu falei, beleza, enquanto vocês pagam, o nosso teto é 50 mil, eu falei, obrigado e eu não tava tão famoso, não tava com tanta grana, tipo 50 mil e eu poderia dar uma ajuda boa, falei, obrigado e falei exatamente assim pra mostrar além do que eu mostro, as minhas partes íntimas valer bem a pena então eu falei assim, meu nome nem é tudo isso não mas só vê quem eu quero ai Nil, eu sei que a gente chegou a 85, 90 mil que eram dizendo eles, que eram dos maiores descachê, mas eu acho que, sei lá, se o maior foi 100 mil pra alguém mas eu lembro que tem época eu falei 150 mil eu faço ainda falei assim tem que ficar ah gente, eu só tenho a dor tem que ficar de pau duro puta, né 150 mil no mínimo é o horário porque o que a gente também não quer a gente pede lá em cima né e eu sou eu, velho se você perguntar pra mim quanto eu quero esses dias eu falei 10 milhões o cara riu falei, qual foi a sua pergunta ele me desculpa você tem razão eu perguntei quanto você queria falei, então não me tira de otário eu perguntei